E aí gente, beleza? Primeiro eu quero, e desculpa que eu não postei vídeo sábado, eu não queria cobrar, eu não queria quebrar esse compromisso com vocês, porém, estou dirigindo um espetáculo como vocês devem ter visto e está muito cansativo, então eu precisei dar um tempo e descansar hoje. Agora eu vou dormir, antes de tudo, que amanhã quando eu acordar com certeza eu estar com uma cara de cu e talvez eu esqueça de falar, mas eu sou o Rodrigo Maelaro, tenho uma meta de 5 mil inscritos no canal até setembro, então se não é inscrito já se inscreve, é isso gente, boa noite, agora no caso pra mim. Bom filé de gato Ah, eu não falei que eu ia acordar, eu não ia nem dar moral pra vocês, mas a gente não me leva mal, acho que a tizena chegou, é que eu sou uma pessoa que acorda com muito mau humor, então eu não tenho humor, né? Estou profetizando que hoje seria um dia maravilhoso, obrigado. Pronto, já estou com a tizena, então gente, muito provavelmente hoje não vai dar certo também, vocês sabem, né? Então, vocês já estão acompanhando aí os vídeos, vocês sabem que com eles não rola, mas é uma tentativa de novo, a gente sabe que a gente insiste. Mas eu consigo. E eu, mais saudável. Não pode ter vlog lá. Você vai ficar bravo comigo? Sua perda. Porque a gente estava aqui na Peixoto Glomide, a gente deu a volta pela Paulista inteira e voltou para o Peixoto Glomide, porque a gente não consegue chegar na rua. Agora tem que parar de filmar, aqui, e depois a gente volta. Três voltas depois. Ele falou que eu não podia filmar, mas dane-se. Olha isso. Enfim, a gente fez, a gente gravou uns monólogos aqui. Eu vou botar, eu vou pôr um pouco para vocês assistirem. Meu, eu estou fodida. Olha lá, meu, eles estão fazendo o que eu deixando, mano, é muito de mim. Você tem dinheiro. Eu, sério, meu pai, meu pai. Gente, sério. Exatamente. Bom, para mim, eles não mostraram a arma, não. Eles falaram que ia chegar junto com o dinheiro do motel, com o dinheiro para mim. E, não sei, de repente, não quiseram pagar mais nada. É, me estruparam, eu tive que fazer de tudo e agora eu estou aqui. Foi ótimo. Aquela coisa de andar de pé no chão. Dizem que ele morreu, mas está na mão de Deus. Mas que Deus tenha ele em bom lugar. Ele esteja bem com a família dele. Também tem outros. É igual o Galeão, né? É. O cara galeia. Que delícia. Não somente, graças a Deus, filha de Deus. E agora a gente vai tentar comer churros, que a gente está tentando comer faz o maior tempo. E vamos ver se a gente vai conseguir. Porque eu sempre coloco vamos ver, porque realmente a gente está junto. Mas hoje, deu certo. Bom, deu certo até aqui. Vamos ver. Eu preciso arrumar todas essas coisas aqui, ó. Porque eles foram defecar. E eu preciso arrumar isso agora. Eu peço desculpas, filha, mas eu queria agradecer que o rolê deu certo. Quer dizer, a gente acha que deu certo, que a gente ainda não assistiu os vídeos. Mas, pelo menos a gente conseguiu gravar. Se ficaram bons, se não ficaram, não sei. Agora, gravar rolou. Vocês querem vídeo arroba? Comentário aqui, tipo, para eu fazer vídeos, vlogs com mais de 10 minutos. Como eu faço vídeo para mim e para vocês, para fazer vlog com a daqueteira. Eu estou indo para a casa do Binho agora. Eu não sei se eu vou conseguir filmar lá muita coisa. Ah, gente, mas vamos levar, né? Valeu, basta! Vai, era grande, minha filha. Fala para as suas redes sociais, Binho. Agora, veja seu pai em assalto. Solteiro procura. Solteirão procura. Passa onde é o ponto que você vem de pastel. Eu gosto desse fundo aqui, ó. Fica legal esse fundo fazer vídeo. É, a gente só tem que apagar isso aqui, ó. Ah, então. Aí a Gabi inventou da gente comer um... Cre... Croa-sonho. Croa-sonho. É para crepe-sonho. Croa-sonho. Crepe-sonho. Vamos lá, nós dois que o nosso não chegou. Estou triste. Para variar. Hum, cheguei a manteiga da Rete. Ah, você vai pegar o que? Bacana. Eu vou ficar assistindo mesmo. Chegou. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Gente, é isso. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve. Eu acabei de acordar. Então eu estou daquele jeito. Daquele jeito. Se inscreve no canal aí, tem uma meta de 5 mil inscritos no canal até setembro desse ano. E agora eu estou indo ver duas casas com os meus pais. Porque a gente provavelmente vai mudar dessa daqui. Tem uma que é muito interessante. Tem um estúdio e provavelmente muita coisa vai sair dessa casa. Se a gente ficar nessa casa, enfim. Se inscreve no canal até o próximo vídeo. Fica assistindo aí que no próximo vídeo eu mostro sobre essa casa. Tchau.